E nessa época ele já vivia com a gente, o Marciano, ele morava na nossa casa, juntos com a gente no mesmo quarto, a gente dividia, inclusive tem uma história engraçada, a gente dividia, tinha uma beliche, ele dormia na parte de baixo, porque era muito grande. É isso que eu ia falar. E eu dormia na parte de cima, só que eu era muito pequenininho, para subir na parte de cima era difícil, então eu tinha que, era meio sacrificante. Sacrificante. Sacrificante, é a palavra véssica. Tinha que pegar alguém e te ajudar, vamos dizer. Não, eu subia para a escadinha, mas dava trabalho. Era uma escadinha que para mim era grande. Aí uma vez ele ia dormir fora, e aí eu falei, vou dormir na parte de baixo, porque eu levantava muito cedo, eu fazia o Senai na época, na Vila Alpina. Aí eu dormi, ele falou que ia dormir fora, ia viajar, e eu dormi na parte de baixo. E eu pus o relógio despertar embaixo da cama e dormi, apaguei. Só que ele chegou de madrugada e eu não sabia, ele pegou, eu era o tamanho que eu era, e eu jogou para a parte de cima, e eu dormindo, dormi. Só que na hora que eu acordei, eu acordei pensando que eu estava embaixo. Rapaz, esse rapaz, o Norco despertou, rapaz. Na hora que eu despertou, eu fui por a mão para desligar, que eu achando que eu estava lá embaixo. Rapaz, deu uma capotada em cima da beliche. A beliche para mim é a altura que... E o Marciano nem mexeu ou reclamou? Nada, acho que ele nem acordou, eu xinguei, ele xinguei de um monte de nome que nem podia falar. E aí que foi, ele colocou lá em cima, ele chorando, meio que chorando, meio que, sabe aqueles moleques meio birrentos? Aí foi engraçado, depois que ele ficou sabendo, morreu de rir, aí virou história.